Pode ser ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche, ao jantar, pode ser a qualquer hora. E olha que engraçado, e agora é hora. O pastel do lém vem sempre bem. Pode contar-nos um pouco a história aqui deste espaço, destes pastéis? Isto era uma fábrica de refinação de açúcar em princípios do século XIX e quando na sequência da Revolução Liberal encerraram os mosteiros, a receita originária do Mosteiro dos Jerónimos, a pessoa que lá trocaria este produto veio à procura de um outro local para o fazer e encontrou aqui na fábrica de refinação de açúcar uma oportunidade de transformar essa fábrica naquilo que nós somos hoje na antiga confeitaria de Belém e dedicarem-se exclusivamente à produção do pastel de Belém. O processo todo ele, ou a parte mais importante, é feita na Oficina do Segredo. É lá que os nossos mestres confeccionam a massa e o creme do pastel de Belém. Depois, vem então que esticar a massa e cortá-la nos pedacinhos o mais uniformes possíveis. Depois chega a parte que nós chamamos de folhar, que é a colocação da massa nas formas. Seguida, os tabuleiros já com a massa folhada vão para encher com o creme. Depois, 20 minutos no forno, a uma temperatura mais ou menos à volta dos 400 graus e estão prontos para descansarem, arrefecerem 10 minutos, para depois os tirarem das formas e estão prontos a servir aos nossos clientes. Qual foi o melhor elogio, ou o maior elogio que fizeram aos seus pastéis? É difícil dizer, não sei. Normalmente um elogio que nós ouvimos muito e que gostamos bastante é que o pastel de Belém não se consegue comer um. Tem que se comer dois ou três e às vezes meia dúzia. Vou tratar disso então. Tchau, tchau.